Bom, voltando aqui com Rima World, meu jogo libertário, agora que eu estou com Elon Musk, bilionário da Tesla, SpaceX, ele tem uma outra companhia que se chama The Boring Company, esse cara é maluco, seria a companhia chata, entediada, mas enfim, a The Boring Company, ele é para cavar túneis, eu acho, mas enfim, a Elon Musk, que faça o que quiser com os 300 bilhões de dólares dele, mas parece que ele vai realmente ser forçado a finalizar o acordo com o Twitter, que grande porcaria que você foi se meter em Elon Musk, pelo amor de Deus, uma porcaria que aquele Twitter, cara, acho que de todas as redes sociais que existem, para mim é que menos me agrada, eu tenho uma conta lá bloqueada, nem sei porquê, eu nem nunca postei nada, é uma porcaria, mas enfim, o Elon Musk que se resolva aí com o Twitter, tem também aqui na minha coluna, Sarah Pellin, ex-governadora aí do Alasca, linda mulher republicana aí, ela estava dando uma entrevista para a Fox News hoje, muito interessante aí a nossa governadora do Alasca, Sarah Pellin, tem XAA12, que aí é filho do Elon Musk no jogo, e o nome do verdadeiro filho do Elon Musk é justamente XAA12, esses americanos também, e a Tallulah Viley, que ali está em um estado catatônico, a menina tem um ataque de nervos, e não consegue levantar da cama, é ruim, o humor dessas coisas aí, finalmente estou acabando de fazer a minha segunda estufa, para que eu possa continuar plantado no inverno, minha situação com a comida é cada vez pior, aqui no meu jogo libertário, é a liberdade aí, os libertários aí, tem aqui como provar a ideologia deles aí, para ver se funcionaria aí, para ver se funcionaria aí na prática, né, os libertários, eu gosto dos libertários, eu acho, né, essa noção que eles têm aí de que a liberdade irrestrita, seria uma coisa interessante, apesar de que eu acho que isso não poderia ser nem sequer possível, mas enfim, falando em ideologias, né, que é uma coisa aí que eu acho fascinante, as ideologias, escutem esse pedacinho aqui de um apresentador ali, acho que foi da, não me lembro de onde, acho que era da Jovem Pan, escutem. Quando a gente plantar aqui o nazi com o monofascismo efetivo no Brasil. É ou não é fantástico isso? Como é que pode qualquer pessoa não gostar aí de ideologias, né? É fantástico. Como é que é o negócio? Nazi, comunofascismo. Puta que pariu. Dá uma medo até de olhar pela janela, por aí está caindo um nazi comunofascista de paraquedas aqui em cima da minha casa. Eu até aqui na Argentina, né, nem estou no Brasil, mas enfim, esses nazi comunofascistas devem estar ali na esquina, cara. Impressionante. A criatividade é até para definir ideologias do nosso amigo, hein, nazi comunofascismo. E vai ser implantado no Brasil, cara, mas é amanhã o trem. Não vai nem esperar segunda-feira, não. É, rapaz, o nazi comunofascismo. Não, deixa... Não, é incrível isso, cara. Deixa até escutar mais uma vez como é que ele falou. Quando a gente plantar aqui o nazi comunofascismo efetivo no Brasil. Gostei disso. Gostei dessa terminologia aí. Gostei. Dá até para fazer um TikTok, cara. Já pensou? O pai chega para o menino e pergunta na frente da família inteira. O meu filho, o que você gostaria de ser quando crescer? Nazi comunofascista. É, rapaz. Que coisa inacreditável. Que criatividade, hein. Olha só o que aquele sem-vergonha patife daquele Lula fez com o Brasil, cara. Nazi comunofascista, hein. Lula, Lula seria o nazi comunofascista? Aquele sem-vergonha populista que nunca... A única coisa que o Lula queria era ter uma boquinha do Estado, não trabalhar mais. Fez ali um keynesianismo meio, meio mala morte, né. Um meio, aqui como diz na Argentina, mala morte, né. Assim, de quinta categoria. Porque ele deu aí umas molinhas, uns presentinhos para os pobres, a economia mexeu e pronto. O grande estadista sem-vergonha patife Lula. Porque a culpa de quem está tão ideologizado quanto essa pessoa aí não é dela. Se o Lula não esclarece que ele é um sem-vergonha, um patife, que ele nunca quis trabalhar, que ele só queria viver do Estado, o povo vai pensar que ele é nazi comunofascista. É, rapaz, o Lula. Então quem? O Bolsonaro? Qual que é o nazi comunofascista? O que seria um nazi comunofascista? Eu gostaria de ver alguém que desenhe bem aí, né, para me desenhar o que é que está com a suástica tatuada no peito e a foice e o martelo no outro peito, com um abano na boca, pelo amor de Deus, com um bigodinho, né. Nazi comunofascista. É, rapaz, essa coisa aí que quem tem que lidar com nazi comunofascista está realmente fodido na vida. Mas voltando aqui para o meu jogo, aqui já está pronta, graças a Deus, aí já tem onde plantar no inverno. Tenho 227 de comida. A Talula Riley continua aí em estado catatônico. A menina não consegue levantar da cama, coitadinha da Talula Riley. E também eu tenho problema lá com a minha cachorrinha Catalina, já está fazendo aqui 18 graus. Menos 18, menos 19 agora. Eu já tenho aqui minha segunda turbina de vento, que eu posso estocar o vento da Dilma, né. Mas na verdade é que posso, sim, estocar a energia do vento ali na minha bateria marca Tesla, feito pelo propriíssimo Elon Musk, que é o homem mais rico do planeta Terra. E ele deixou a fortuna dele toda para trás para vir aqui para esse planetinho aí desolado, ver se ele consegue implementar aqui um libertarianismo. Esse jogo aqui é libertário aqui, não tem conversa com comunista, a propriedade privada é sagrada. Então aí a liberdade não só privada, a liberdade em todos os sentidos aqui é sagrada, né. Cada um tem a sua própria ideologia. Só está faltando nesse jogo aqui um nazi comuno fascista. Mas isso aí, olha, e não vai terminar, viu. Então, já chegou num ponto no Brasil que para mim isso aí só está começando, cara. A raiva aí, eu vejo mais raiva do lado da direita que no caso do lado da esquerda, porque ninguém acredita que... ninguém na esquerda, né. Quando eu falo esquerda, eu não estou falando de comunista, não. Estou falando desses caviar mesmo esquerdinho aí que gosta de... Tipo, o perfeito nome seria aí o Gregório do Vivier, Felipe Neto, esses aí que estão com a vida feita, ganham, que ficam aí dando uma de esquerdinha aí agora. Eles sabem que o Lula não é comunista, que não é nazi comuno fascista, não é nada. É um pilantra, um sem vergonha. Muito parecido comigo até. Ele não gosta de trabalhar, mas eu pelo menos não enganei. Uma população inteira enganou dos dois lados, hein. A direita pensa que o Lula é comunista e a esquerda pensa que o Lula é um estadista, quando o cara é nada mais que um sem vergonha, pilantra. Mas agora ele tem um grande problema. A única coisa... todo mundo fala que o Lula não apresentou nada. Ele não sabe nada, ele não tem problema. A única coisa que o Lula sabe fazer é populismo. Keynesianismo de quinta categoria, esmola para o pobre, boa vida para mim. Não é mesmo, Lula? É isso daí. Não sabe fazer outra coisa. E o problema que ele tem agora é que o Bolsonaro também aprendeu a fazer populismo. É, meu filho, o Bolsonaro lá com o auxílio Brasil dele, ele alavancou a economia e aí complica a coisa para o Lula. O que ele vai apresentar? Sem vergonha. Mas enfim, já são nove minutos. Esse negócio de like, subscribe, façam o que vocês quiserem. Eu não estou nem aí nessa altura já. Mas é horrível ficar pedindo isso, né? Enfim, nove minutos eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.